O canal Conhecendo a Verdade lhe traz neste vídeo informações que poderá mexer com o seu bolso. Trazemos fatos econômicos nacionais e internacionais para que saiba o que realmente está acontecendo com a economia e seus reflexos. Vamos ao vídeo. A China é um lugar bastante peculiar. Com a internet extremamente fechada, muitas das empresas desenvolveram soluções diferentes do que se encontra no Ocidente. Sendo que duas delas, em especial, desenvolveram aplicativos que estão mudando bastante os hábitos dos chineses e ajudando o país a ocupar o posto de primeiro país do mundo sem dinheiro. As empresas são a Tencent, desenvolvedora do aplicativo WeChat e o gigante do comércio virtual, Alibaba, que é a dona do Alipay. O WeChat nasceu como um aplicativo de mensagens no formato do conhecido WhatsApp, mas se transformou em um super aplicativo disponível em todos os momentos da vida dos chineses. Basicamente com o WeChat você poderá procurar um serviço, contratá-lo, pagar e ainda poderá recomendá-lo para os seus amigos sem nem mesmo sair do aplicativo. Em nossa realidade aqui no Brasil você precisaria do Google para pesquisar, do telefone, do cartão de crédito e do Instagram para compartilhar. É impressionante! Você pode baixar o aplicativo e usar a câmera do celular para ler QR Codes que autorizam pagamentos, buscam cupons de desconto, dão gorjeta para garçons e até mesmo leem as promoções das lojas. O pagamento é feito com sua digital ou a senha no celular e é mais seguro do que um cartão de crédito. No mundo inteiro, um bilhão de pessoas já utilizam esse tipo de sistema. Pequenas e grandes lojas aceitam o pagamento via WeChat. WeChat e dinheiro é uma coisa do passado na maior parte das grandes cidades chinesas. Aproximadamente, 60% dos pagamentos na China não usam dinheiro. Eles utilizam em sua maioria aplicativos como o WeChat e o Alipay para realizarem os pagamentos. Nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos, mais da metade dos pagamentos também não usam dinheiro. Mas o mercado de aplicativos não é nem perto do que é na China. São mais de 3 trilhões de dólares em transações digitais na China. Enquanto os Estados Unidos, com uma economia que consome ainda mais que a chinesa, gastam apenas 112 bilhões de dólares, que é o mesmo nível do mercado chinês cinco anos atrás. O Alipay tem vantagem por ser do Alibaba, uma espécie de Amazon chinesa comandada por Jack Ma. Ele ainda é líder de mercado, com mais de 450 milhões de usuários, mas vem perdendo o share para o WeChat, que tem 900 milhões de usuários. Entretanto, nem todos utilizem o WeChat Pay. Ambas as companhias se esforçam para que cada vez mais os varejistas chineses aceitem este meio de pagamento. Em cidades como Pequim e Xangai já são maioria, mas minoria em cidades pequenas do interior, aquelas que têm até 5 milhões de habitantes. Pequena para os padrões chineses, pois no Brasil, poucas cidades têm esta população. O pagamento é simplificado. Basta apontar a câmera para o QR Code e a quantia será retirada de sua conta. Quem sabe no futuro o Brasil seja, talvez mais parecido com a China tecnológica, com cada pessoa usando seu smartphone para realizar pagamentos. Obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Conhecendo a Verdade. Se ainda não for inscrito, se inscreva para receber as notificações dos nossos novos vídeos e não esqueça de deixar o seu comentário e se gostou deixe o seu like. Nosso canal trata de vários assuntos relacionados a seu dia a dia, como economia, lazer, viagens, saúde e vários outros temas. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!